Era 2 de fevereiro de 2021. A pandemia da Covid-19 tinha acabado de começar. Mesmo assim, um casal, mãe de um garoto autista, resolveu dar início ao trabalho de uma organização não governamental que hoje funciona aqui no bairro Joaquim Tavro e que atende 182 crianças atípicas com autismo, com síndrome de Down, com outros tipos de deficiência, mas que precisa, e muito, de bastante ajuda. A instituição e também as famílias. Quem vê a porta não imagina o tamanho do coração do Instituto Casa de Gui. Vamos ver. O Luiz Guilherme já é quase adulto hoje, mas isso não diminuiu a vontade dos pais ajudarem. O seu Marcelo me explica que são 182 atendidos e cerca de 250 na fila de espera. O desafio é grande porque tudo só se faz com recursos. Nós ainda não temos convênios com as esferas governamentais. Então, tudo que nós procuramos receber aqui, nós procuramos desenvolver. Quanto mais a gente recebe, mais a gente tenta vender, que é para esse dinheiro, a gente desenvolver melhor a casa, né? Cobrir pelo menos os custos fixos, que são os principais, no caso do aluguel e da luz, da energia, água e etc. Aqui, crianças atípicas recebem acompanhamento psicológico, com fonoaudiólogo, passam por um trabalho psicopedagógico e até por fisioterapia. Cada um tem acesso ao trabalho multidisciplinar que vem dos voluntários. De Gui para Gui. José Guilherme é autista e tem TDAH. Na conversa, a gente nota que ele é pura energia. Me mostra o McQueen, então. Eu estava vendo que você estava com ele na mão. Cadê o McQueen? Ah, está aqui o McQueen. O McQueen está na minha mão. Esse é o teu brinquedo preferido? Sim, a qual? Para a mãe, que traz o garoto toda segunda-feira para cá, a expectativa é que ele tenha mudanças na socialização. A evolução na fala, a socialização, entendeu? É foco, né? Tudo isso. É isso que eu quero. Eu tenho certeza que a evolução dele vai ser gradativamente positiva. O voluntário explica que as necessidades são muitas. E não é para menos. São 30 voluntários que se revezam em atendimentos, que incluem também as famílias. O nosso foco maior é na família como um todo. Criança, terapeutas, a gente também faz um trabalho com todos os terapeutas. E a família. É um trabalho em conjunto. Por quê? Porque não adianta só trabalhar a criança e não trabalhar os pais. O apoio dos pais é bastante importante para a evolução dessas crianças, tanto nas atividades, nas tarefas propostas, porque vai ser um reforçamento da atividade feita aqui em casa. Porque aqui só vem uma vez na semana, passar um ano e meia, e o resto da semana a gente está lá com os pais. Então é um trabalho em conjunto com todos. Ajudar essas pessoas é mais fácil do que parece. De apoio em apoio, a rede vai ganhando força e consolidando mais um serviço social em Fortaleza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto